Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar da Palavra para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que pela intercessão da nossa mãe, nós tenhamos um coração acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Deus hoje quer falar ao nosso coração. Eu convido você a abrir o seu coração para escutar essa palavra. Em Êxodo 20, do versículo 1 até o 17, que vai nos falar assim. Então, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus e te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é o repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nesse capítulo 20 de Êxodo, o Senhor Deus vai passar para Moisés os dez mandamentos. Vai falar, digamos assim, uma vida de ordem àquele povo. Vai ajudar aquele povo a caminhar através dos mandamentos. Aqui no início vai falar alguma coisa muito importante. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa, da servidão. Deus era aquele Deus que estava acompanhando eles no deserto, caminhando com eles pelo deserto. E Deus viu a necessidade de ter essas regras para aquele povo. Deus era esse Deus que tira eles do Egito. E Deus é aquele que é o Senhor e quer ser o Senhor da vida deles. E aí eu pergunto para mim e para você, por que será que Deus dá essas ordens? Por que será que Deus colocou esses mandamentos para aquele povo? Por causa da dureza do coração. Porque aquelas pessoas, naquele momento, precisavam receber e abrir o coração para Deus e entender os caminhos que Deus gostaria que eles andassem, que agradassem a Deus. E com certeza não estava acontecendo isso. Deus então o que ele faz? Dá esses mandamentos para ajudar um povo a se santificar. Os mandamentos, meus irmãos, ele não pode ser um peso para nós. Os mandamentos da lei de Deus, ele não pode ser regras para nós como um peso. Fazer algo sofrido. Nossa, eu não posso fazer isso porque Deus não quer. Não, eu não vou fazer isso porque isso vai desagradar o Senhor. É diferente. Quando a gente olha para os mandamentos do Senhor, a gente vê que Deus, ele nos ama tanto, que ele vai nos dando dicas, direcionamentos. Olha, você está andando nessa terra, o meu inimigo vai querer que você anda contra mim. Mas eu estou dando os meus mandamentos para você, para que você possa ser alertado e com muita alegria obedecê-los, fazer a minha vontade e assim você vai ver a Deus. Deus, essa é a nossa, como se diz assim, é o que nós temos que entender. Deus, ele nos dá a liberdade, nos dá o livre-arbítrio, certo? Certo. Deus, ele nos dá toda a liberdade de dizer sim ou não para ele. Mas quando Deus nos dá de presente esses mandamentos, meus irmãos, é para facilitar a nossa vida. É para facilitar a nossa vida. Se nós olharmos, né, o momento do Novo Testamento, aonde Jesus Cristo encontra um jovem, e aquele jovem fala assim para Jesus, o que é preciso para mim ser salvo? Jesus vai falar dos mandamentos para aquele jovem. E aquele jovem vai falar, olha, eu cumpro todos os mandamentos. Eu já sei, eu conheço a lei de Moisés, eu já conheço as leis e eu cumpro tudo. E o que Jesus vai falar? Então, deixa tudo, vem e segue-me, toma sua cruz e segue-me. Então, os mandamentos, meus irmãos, ele é um caminho de salvação. Ele é um caminho que Deus nos dá para que a gente possa trilhar na certeza que se eu fizer a vontade de Deus, com alegria, não com peso. Se eu olhar aqui, por exemplo, não cometer adultério, não furtar, não desejar a esposa ou o esposo do próximo. Poxa vida, Deus está me ajudando, Deus está me alertando, Deus está querendo fazer algo bom para mim. Então, todas as vezes que eu olhar a minha vida, que eu for me confessar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá nos dez mandamentos. Como que está sendo a minha vida? Eu estou andando conforme os dez mandamentos? Você sabia que todas as vezes que nós cometemos um pecado dos dez mandamentos é um pecado mortal? E é esse mandamento que nós temos que correr lá no Padre e nos confessarmos porque nós estamos vivendo, ou na infidelidade, ou nós estamos roubando, nós matamos, ou nós falamos mal do próximo, ou nós desejamos algo que é do nosso irmão, ou nós cobiçamos aquilo que não é nosso. Ou nós deixamos de amar a Deus em primeiro lugar, ou nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe. Olha quantas coisas hoje Deus quer nos ensinar. Olha quantas riquezas Deus quer nos falar através desses versículos para que eu e você sejamos salvos. Meus irmãos, tudo que Deus faz e tudo que Deus fala é perfeito. Tudo, tudo na nossa vida. Se eu e você abrir o coração para a palavra de Deus, tudo aquilo que está aqui na palavra de Deus tem que cair no nosso coração com muita alegria. Sabe? Com muita alegria e gratidão a Deus, porque Deus importa conosco. Então, todas as vezes que eu e você, a partir de hoje, lermos, estudarmos os Dez Mandamentos, faça desse momento um momento de gratidão a Deus e agradecer a Deus, porque assim como Ele queria conduzir aquele povo, Ele também quer nos conduzir. E os Dez Mandamentos é para isso. E se eu e você olharmos para os Dez Mandamentos hoje e sentirmos dentro do nosso coração que nós não estamos vivendo, estamos adorando outros deuses, não amamos a Deus, em primeiro lugar, Jesus não é o centro da nossa vida, algo está errado. É o momento de nós nos confessarmos, é o momento de nós olharmos para nós, falar, poxa vida, Senhor, misericórdia, eu quero retornar, eu quero recomeçar. É assim que Deus quer fazer conosco. Que o Espírito Santo possa te conduzir, que você possa sentir o desejo de fazer a vontade daquele que nos ama, que é o próprio Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o 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 Senhor Jesus Cristo, Obrigado.